Oi gente, hoje dia 30 de novembro, sábado, a gente tá indo atrás de decoração de Natal Então quando eu chegar nas lojinhas eu mostro pra vocês como que é, tá bom? Até daqui a pouco Tamo aqui no outono, tem essas árvores bem bonitas aqui Daqui a pouco a gente tá chegando já na loja E hoje tá bem quente Geralmente não é assim Mas hoje até que eu gravar Então quando chegar na loja eu gravo mais Até daqui a pouquinho Vou mostrar a gente que vai fazer Duda que tá gravando pra mim Fala oi Duda Oi Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Oi meninas, agora vou mostrar as coisinhas que eu comprei de Natal. Bom, vamos começar com o do Raccoon Shopping. Primeiro tem este Papai Noel aqui, as perninhas dele são de pano, então você coloca assim sentadinho na mesa, em qualquer lugar ele fica. Então este aqui é um, outro, ah comprei este potinho, comprei três, uma Papai Noel, outro bonequinho aqui, parece um boneco de neve e este último parece uma caixa de correia, né? Tá aparecendo bem mal? Outra coisinha do Raccoon, essa eu achei muito fofo. Esse Papai Noel gordinho e acende a luzinha. Vamos ver se vai acender. Então ele fica assim. Esse eu gostei. Esse aqui também é do Raccoon. Essa é de Irlanda. Esse é do Raccoon. E essa almofadinha também é do Raccoon. Esse eu comprei só para dar uma corzinha na sala, porque aqui como tudo é marrom, vou colocar um desse. Então agora, do Raccoon acabou. Agora eu vou mostrar do... Cas Home. Cas Home, comprei essas bolinhas aqui. Comprei este pratinho. E esses jogos americanos aqui. Comprei quatro, né? Ah, também lá comprei esta árvore aqui. Espinheiro, né? Espinheiro natural. Esse eu comprei no Cas Home. Agora eu vou para o Mr. Max. Do Mr. Max. Lá vende comida, vende bastante coisas diferentes, né? E a maioria das... Agora é a época do Natal. As embalagens estão vindo tudo assim, ó. Tudo com tema natalino. Esses aqui são donuts. Tem esta. Tem este aqui. Tem este outro. Tem bastante, né? E eu também comprei. Esse aqui. Tem chocolate, pirulito. Tudo com tema de Natal. Tem Papai Noel. Esse aqui. Esse aqui eu comprei para colocar nesses potinhos aqui. Bom. E esta árvore de Natal aqui. Este aqui. Este aqui estava a Yon Hakuen. Que dá mais ou menos uns... Nove reais, né? Este aqui. E por último, eu comprei no Sank. Este aqui que eu vou fazer de toalha para mesa. Nós temos brilhinho dourado. E desenho de umas girondas, né? E esse aqui. E esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Então, meninas, eu vou mostrar como ficou a decoração da sala. Eu tentei gravar à noite, mas o vídeo ficou muito ruim a imagem. Então, estou gravando agora de manhã, né? A árvore ficou assim. Essa árvore já tem mais de 15 anos. Mas todo ano eu compro novas bolinhas, né? Para renovar. Eu gosto do tradicional. Verde e vermelho. Então, a árvore ficou assim. Aí tem esses bonequinhos que cada uma ganhou da avó um. Uma da Natália, da Duda. E aqui o da Mau, Papai Noel. Aqui eu coloquei as bolinhas. Ela acende, não sei se dá para ver. Uma bolinha. Esse aqui também a gente já tinha. Angelinho. Esquenta. Aqui o outro Papai Noel. O adesivo na parede. Esse você gruda e depois, quando acabar o Natal, pode desgrudar e guardar, né? Aqui a mesa ficou assim. Com as velhinhas. Com as bolinhas. Aqui eu vou colocar aquele plástico em cima. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Aqui uma visão geral. Aqui. Dessa parte. Também aqui também tem velhinha. aqui. Aqui os potes com os bolsinhos das meninas. Então, a decoração foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir agora, mas já vou deixar... Tem um vídeo de um passeio que a gente fez sábado passado. De um parque com decoração natalina. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.